E hoje está aqui meu amigo Carlos Lopes, arquiteto, parceiro, já de uma grande data, já de 12 anos. Muito feliz em receber hoje aqui, falar alguma coisa sobre a moeda para vocês. Muito obrigado. Há 12 anos já que eu conheço a Mãe da Móveis e eu acho que uma das grandes inovações e o diferencial da empresa é realmente o investimento em tecnologia, novos sistemas, produção e isso é muito importante na questão da qualidade do produto, da entrega. Não só o investimento em tecnologia e na própria parte de produção, mas a parte de pessoal, de montagem, pós-venda, atendimento. Isso é fundamental no diferencial hoje no mercado com tantas empresas aí buscando um lugar e isso a moeda faz com primor. E é muito desafiador unir toda a parte de materiais, técnicas, produtos diferentes. A parte de tecnologia, tamponamentos, todo esse material e no final a gente tem o resultado que é uma composição, é algo feito à mão efetivamente. A gente tem muita questão tecnológica, mas é um produto de essência que o resultado com a qualidade, com o primor, com o acabamento, traz muito da busca da empresa. Isso eu vejo bem claramente. É efetivamente um desafio reunir todos esses materiais, esses produtos, a parte de tecnologia, a mão de obra e a confecção, o beneficiamento desse material todo e no final a gente tem um produto com o primor, com a qualidade, como é entregue e muito empenho, muito labor, muita pesquisa, muito desenvolvimento, muito detalhe. Isso é incrível mesmo. Fica evidente também o carinho e a importância do detalhe da produção, da equipe, das pessoas em cada ponto do mobiliário com essa mistura de materiais, essa grande gama de produtos, de acessórios. Então, para produzir um mobiliário que tem um acabamento primoroso e que no final a gente tem tanta coisa intercalada para a gente levar para casa. Isso é realmente fascinante. E, acima de tudo, é uma grande família moenda que trabalha com carinho, com respeito ao profissional, ao projeto, ao desenvolvimento, à troca de ideias, sempre quando a gente tem alguma dúvida, sempre esclarecida. Isso não tem algo que valore ou que transmita esse reconhecimento profissional.